Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. A resenha de hoje foi muito pedida nos grupos de perfume, quando eu postei a foto deles. As pessoas ficaram me perguntando o que é que eu achava, se eles se pareciam, qual era o meu preferido e a minha opinião sobre eles, tá? Então hoje eu trouxe a resenha de dois queridos da minha coleção. Um deles é um dos meus perfumes preferidos da vida, que é o Chiantil Vip Rosé. E esse bonitinho aqui, lançamento da Carolina Herrera, que é o Chiantil Vip Rosé Extra. Então eu vou fazer a resenha dos dois e fazer a comparação e pra vocês saberem o que é que eles têm de diferente. O Chiantil Vip Rosé foi lançado em 2014 e foi a maior primeira vista quando eu senti esse perfume. Eu acho ele um perfume muito fino, muito sofisticado, um perfume pra qualquer ocasião, que agrada, sem dúvidas, qualquer pessoa. Eu não conheço alguém que não goste desse perfume, o Chiantil Vip Rosé. Eu acho ele um perfume mais pra clima mais quente. Noites mais quentes, manhãs mais quentes. Pra usar à tarde também, se você vai pra uma reunião à tarde e você quer usar algo mais sofisticado, com certeza você vai acertar indo com o Chiantil Vip Rosé. É um perfume que eu sou apaixonado, não é à toa que eu já usei bastante. Quem tem uma coleção de perfumes um pouco maior sabe que usar essa quantidade é porque você ama mesmo esse perfume. Ele é um dos meus perfumes preferidos pra trabalhar. Eu uso ele pra me atender e os pacientes sempre perguntam que perfume eu tô usando. E eu passo ele sete e meia da manhã, eu chego em casa no final da tarde, cinco pra seis horas da noite. E ele ainda tá na minha pele, fica o cheiro na minha roupa, no meu jaleco. E eu simplesmente amo esse perfume. Vocês vão já saber por quê. É pelas notas que ele tem, tá? A linha Chiantil Vip da Carolina Herrera, a maioria dos perfumes tem uma bebida alcoólica na composição. O Chiantil Vip Rosé tem champanhe, né? Um champanhe rosé, um espumante. O masculino tem vodka na composição. Esse perfume ele abre com esse champanhe rosé e algumas notas frutadas, tá? E a nota de fundo, a nota de coração dele é a flor de pêssego, que eu também amo. E as notas de fundo é o almisca, notas amadeiradas e o âmbar. Então tem uma combinação de fundo também que eu gosto nos perfumes. Eu acho que eu definiria esse cheiro muito simples. Pega uma porção de frutinhas docinhas, esmaga elas em um copo e preenche esse copo com champanhe rosé. Com esse champanhe adocicado, suave, fino. E pra aromatizar você coloca lasquinhas de madeira. Uma madeira que deixa um aroma muito gostoso. Então eu definiria esse cheiro como esse. Um drink de frutas com champanhe rosé e essas madeiras, como se fossem canelas aromatizando um chá. Então é um perfume fantástico, fixação maravilhosa, projeção muito boa também. Principalmente se for em clima mais quente, ele vai projetar mais. E, como um bom amante do 22Vip Rosé, quando eu fui surpreendido com o lançamento de 2019, né? Que tá bem recente, do 22Vip Rosé Extra. Eu simplesmente fiquei encantado logo de cara com essa embalagem. Eu disse, meu Deus, que embalagem linda, que embalagem perfeita. Os dois são de 80ml, tá, gente? O 22Vip Rosé, você encontra de 30, 50, 80 e 125ml. Só que a embalagem de 125ml eu acho muito feia. Ela fica parecendo... Não vou nem falar aqui, vocês que já viram, são. E eu acho linda. E eu fiquei curioso, primeiro, por ser um flunker do 22Vip Rosé, que eu amo. E, segundo, por a nota de chefe desse perfume, ser a cereja. E quem me conhece sabe que eu amo cereja. Eu sou viciado em qualquer coisa que tem cereja, eu gosto. Eu trouxe até pra vocês saberem que eu não tô mentindo o que é que tem na minha geladeira. Um potinho de cerejas em calda. E foi um dos cheiros que eu imaginei que fosse ter esse perfume. Porque na composição, a bebida que tem nele aqui é o licor, certo? Esse perfume não tem muito mistério. O cheiro dele é fácil de descrever. Ele não evolui muito na pele. Fica aquele cheiro ali e pronto. Segue até o final do perfume. Ele abre com notas licorosas. É um licor misturado com cereja e amêndoa. É um perfume bem doce. Bem doce mesmo. Você sente... Você não sente algo mais fresco como você sente no Vip Rosé. Uma frescosidade. Ele é um perfume mais doce mesmo. Eu dei uma borrifada nele antes de começar o vídeo. E a saída dele é bem licorosa. Ele lembra um pouco, sim, essa cereja em calda logo quando você borrifa. Bem licorosa. E depois que passa essa nota de saída bem doce da cereja com esse licor, ele vai assentando na pele e vai ficando aquela cereja mais suave e vai se tornando um perfume mais doce. Porque ele pega ali as outras notas da fava tonka, da baunilha, essa lixia e essa tangerina que dizem que ele tem, eu não sinto. Basicamente, o que é que eu sinto nesse perfume? É um licor com a cereja que dá essa saída licorosa e doce que ele tem. Misturadas com essa fava tonka e essa baunilha e esse fundinho amadeirado que ele tem. Basicamente, o cheiro dele é bem simples. É como se fosse um doce mais forte. Não um doce menininha. Não aquele docinho simples. Tem muita gente dizendo já que esse aqui é o melhor perfume da linha 212 da Carolina Herrera. Eu não acho. Tem muita gente dizendo já que esse é um dos perfumes preferidos da vida. Também não é um dos meus perfumes preferidos da vida. O Vip Rosé, sim, é um dos meus perfumes preferidos da vida. Dos dois, esse é o meu preferido, sem sombra de dúvida. Quando a cai, esse é o meu segundo frasco. Quando acaba, eu compro outro. Esse aqui, se chegasse a acabar, eu não compraria. Porque não vou mentir que eu esperava mais da fragrância em si, desse perfume. Eu achei que ele iria trazer algo mais novo, de certa forma. E não só mais um doce, pá e pronto. Mas, sabe? Não que ele seja um perfume ruim. A fixação desse perfume é monstruosa na pele. Esse perfume na minha pele, ele fixa de 12 a 14 horas. Ele fixa muito, 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 muito. E eu achei isso incrível, sabe? O último, ante o Vip Rosé, a fixação dele é muito boa também, a projeção. O Vip Rosé extra, ele projeta bem nas primeiras horas, uma ou duas horas de projeção. Depois, ele já fica bem rente à pele. Que, geralmente, esses perfumes que tendem a fixar mais, a projeção dele se torna um pouco baixa ao decorrer da evolução do perfume. Certo? Eu acho o ante o Vip Rosé mais versátil, que dá pra você usar em várias ocasiões. Festa, casamento, balada, pra trabalhar, pra você sair pra um jantar. Pra qualquer coisa, esse perfume, ele combina. Ele é simplesmente incrível, incrível, incrível. Esse aqui eu já não acho tão baladeiro, né? Mas é, sim, um perfume sofisticado, né? É um perfume muito bem feito. É um perfume que dá pra você usar em ocasiões especiais, em casamento, em jantar, pra você sair pra encontros. É um perfume, de certa forma, romântico. É um perfume bastante sensual, eu achei. Sem dúvidas, eu achei um perfume, ele, bastante sensual. Assim como o seu irmão. Mas ambos não se parecem em nada, tá? Eu não sinto nem um leve DNA do Tio Antio Vip Rosé no extra, não. São completamente diferentes. Tentando resumir novamente. Tio Antio Vip Rosé mais refrescante, mais fino, mais sofisticado, mais frutado, com esse toque amadeirado e esse toque de espumante de champanhe. Esse aqui, mais doce, mais pesado, mais denso, com características de cereja, licor, fava tonka e amêndoa. É um perfume bem doce, mas que dá pra ser usado em várias ocasiões, tá certo? Infelizmente, esse aqui é uma edição limitada. As pessoas estão se matando pra conseguir esse perfume aqui. Ouvi dizer que ele vai voltar no dia dos namorados a circular, mas também não é certeza. Eu acho uma pena. Eu acho que esse perfume, ele iria continuar tendo uma saída muito boa, porque eu acho ele muito bem feito. Por exemplo, aquele perfume Tio Antio Vip, o normal da Carolina Herrera, que é aquele todo douradinho, eu não gosto de jeito nenhum. A bebida que ele tem é ruim na composição. O masculino tem vodka, esse aqui tem champanhe, esse tem licor. A maioria da linha Tio Antio Vip tem alguma bebida alcoólica. E eu acho que esse iria ter uma saída muito boa, mas infelizmente é uma edição limitada. O meu eu consegui em um grupo no Facebook chamado Perfumar, só que só tinha duas unidades e quando eles postam as promoções é de quem comentar primeiro. Então, quando eu vi o perfume lá, eu corri e comentei, meu. E debaixo do meu comentário tinha umas 30 pessoas na lista de espera, esperando que eu desistisse desse perfume. E eu não desisti, paguei caro nesse perfume, é um dos perfumes que eu paguei mais caro. E o preço que estão pedindo por ele é bem salgado, principalmente agora que está em escassez. Você não encontra mais ele em sites, se você vier encontrar é em desapego, infelizmente. Tio Antio Vip e Rosé você encontra facinho. Não aconselharia você comprar esse perfume no escuro. Não aconselharia porque você pode se decepcionar, esperando que ele é uma coisa, mas pode ser outra, por ele ser esse perfume bem doce, bem característico dessa cereja amarga com esse licor, essa fava tonka que ele tem, né? Já esse aqui não tem erro, não tem como você não gostar desse perfume. Pra mim é um dos melhores perfumes, pra mim é um dos melhores perfumes femininos mais bem feitos que eu conheço e que eu já experimentei. É o Tio Antio Vip e Rosé. Sem dúvidas eu nunca ficaria e nunca ficarei sem esse perfume. Amo, 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 amo. Essa é a resenha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado a tirar algumas dúvidas que vocês tenham a respeito dos dois. Amo os dois, sem dúvida. Apesar de esse ser meu preferido. Mas esse aqui também tá entre os meus perfumes preferidos. Mas é lá pro finalzinho, tá bom? E se inscreve aqui no canal, me segue no Insta, ever.nutri, tá? Que sempre eu fico postando alguma novidade lá. E espero que daqui a alguns dias tenha mais vídeos aqui no canal. Escreve aí nos comentários o que é que vocês acham. Se você conhece os dois, escreve aí o que é que você achou, tá bom? E até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo do Nutri.